A chegada deste carregamento de bananas durante o treino da portuguesa chamou a atenção de quem estava presente no estádio da Vila Santa Terezinha. Afinal, seria a banana o segredo do sucesso da Lusa? Neste início de campeonato, o preparador físico Britânia garante que as bananas farão parte daqui pra frente do dia a dia dos jogadores da portuguesa. Mas vai logo esclarecendo, não é um time de bananas, mas sim um time movido a bananas. A banana é rica em potássio e isso contribui muito para o atleta para evitar o problema da cãibra. Então, normalmente se dá a banana após o treinamento ou na véspera do jogo ou inclusive antes, dependendo do horário da refeição, é fornecido a banana como um alimento complementar para que o atleta tenha essa condição e evitam a cãibra dentro do transcurso do jogo embora. Cientificamente também tem o problema do excesso do ácido lático no organismo onde ela produz a cãibra. E com a banana, essa fruta, ela contribui bastante para que o atleta não tenha esse tipo de problema. Eu conversei com vários fisioterapeutas, vários preparadores físicos, o próprio Britânia, nosso preparador físico, e passou para a gente que a banana evita a cãibra nos jogadores. E como a gente quer que seja um time aplicado em campo, queremos cobrar dos jogadores de verdade, nós compramos banana e banana de verdade. Descarrega uma caminhonete por semana aqui com 14, 15 caixas de bananas. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro, eu cargo bananas para vender, banana de toda qualidade, quem vai querer? Olha a banana na liga, olha a banana massa, Olha a banana ouro, olha a banana prata, olha a banana da terra, a trigo São Tomé, olha a banana d'água, olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Legenda por Sônia Ruberti